Eis o encanto, a beleza e a magia Linda rainha, faz o folclore eternizar Com delicadeza e poesia Toda majestosa, esplendorosa rainha Meu boto tucuxi, meu boto de amor Meu boto campeão, meu boto encantador De corações, salve a rainha do folclore Entre encantos e lendas Ela chegou Ela chegou Música 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 Chegou pra brincar no compasso a bailar Mostrando a magia e a galera delirar Todos te esperam, te esperam passar Sob o encanto, o encanto do luar És a mais linda rainha do folclore a brilhar És rainha do meu boto O mais querido do lugar Vem minha rainha, vem, vem mostrar Ao som da batucado Ao som da batucada, os corações a saltitar Quando baila tudo floresce, o seu sorriso aquece O coração, o coração estelar Vem meu boto, vem, vem mostrar A rainha do folclore a rainha do folclore A beleza a florar É rainha do meu boto, o folclore popular De lilás e branco, Maraã quer te saudar Meu boto, tu cuxi Meu boto de amor Meu boto campeão Meu boto encantador Salve a rainha do folclore Entre encantos e lendas Ela chegou Ela chegou Chegou pra brincar Num compasso a bailar Mostrando a magia e a galera a delirar Todos te esperam, te esperam passar Sob o encanto, o encanto do luar És a mais linda rainha do folclore a brilhar É rainha do meu boto, o mais querido do lugar Vem minha rainha, vem, vem mostrar Ao som da batucada, os corações a saltitar Quando baila tudo floresce, o seu sorriso aquece O coração, o coração estelar Vem meu boto, vem, vem mostrar A rainha do folclore, a beleza a florar É rainha do meu boto, o folclore popular De lilás e branco, Maraã quer te saudar A rainha do folclore, a beleza a florar 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 A rainha do folclore, a beleza a florar